E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte ó, tô nesse cemitério aqui, o pessoal mais antigo do canal já conhece, eu já fiz eu acho que umas três investigações aqui. O cemitério aqui é assombrado, tá galera? Ele já aconteceu várias coisas comigo aqui, se vocês que não viram aí é só procurar no canal sobre cemitério que vocês acham os vídeos, eu tenho três vídeos aqui se eu não me engano. E sempre que eu vim aqui aconteceram várias coisas estranhas, tá? Mas por que que eu retornei aqui galera? Um homem que mora no começo aqui, tem a pista lá, depois vem entrando pra área rural, aí tem umas casas lá no começo e tem a pista, certo? Ele é inscrito do meu canal e ele falou galera que há quatro meses atrás, uns caras, dois caras né, porque um tá preso, pegaram uma moça que ela sempre descia ali quando ela vinha do trabalho, ela descia e a casa dela ficava bem no começo ali, pra entrar aqui no Paralepípedo, pra vir pra área rural né, que tem um Paralepípedo aqui. Aí ela desceu né, e tava indo embora pra casa, já tava escuro já né, e esses caras tava passando e eles eram, eles eram drogados tá galera, eles tinham problema com drogas né, estavam alterados também, e eles mexeram com ela e ela não deu bola, eles pegou ela, colocou ela dentro do carro à força, trouxeram ela nesse cemitério aqui, ó pra você ver a maldade do ser humano hein, trouxeram ela nesse cemitério aqui, abusaram dela e tiraram a vida dela aqui dentro do cemitério galera tá, aí fizeram as investigações, pegaram um, um tá preso, o outro parece que tá foragido galera, até agora não encontraram ele, e daí galera, ele confessou tudo lá pro delegado né, ele contou, e ele contou como que aconteceu, e foi desse jeito aí, porque o homem lá ele ficou sabendo que o amigo dele é polícia, aí ele me passou essa informação tá, e por que que eu tô aqui galera, esse homem e outras pessoas também, falaram pra mim, que anda aparecendo uma mulher aqui ó, bem aqui ó, tá, e já vira atravessando aqui a rua aqui ó, e quando eles passam aqui a noite, e eles acham que pode ser essa moça tá, eles dizem que aparece uma mulher aqui e some, acho que foram uns três ou quatro que já viu, ele falou pra mim, e ele também chegou a ver, ele com a esposa dele, daí ele pediu pra mim vir fazer essa investigação, ele conhece meu canal e pediu né, eu vou entrar lá galera, eu vou passar o K2, com certeza que tem presença de espírito, o local é assombrado, igual eu já falei pra vocês, esse cemitério é bem estranho tá, se der presença de espírito e for o espírito dessa moça, que foi assassinada aqui brutalmente, eu vou tentar ajudar através do anjo de luz beleza, ó, e você que tá chegando agora no canal e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural tá, sejam todos bem-vindos, galera, os vídeos são sempre as duas da tarde tá, eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, se vocês quiserem seguir vou deixar aqui, e também vou deixar o meu WhatsApp aqui tá, salvo meu número e me manda uma mensagem lá, eu posso demorar as vezes porque é bem corrido pra mim, mas assim que eu ver a mensagem de vocês, eu vou salvar o número de vocês, vou tá enviando os vídeos novos pra vocês beleza, então vem comigo e vamos descobrir se é o espírito dessa moça que está aqui vagando, tamo junto hein, bom galera, vamos lá, vem comigo tá, eu vou entrar lá, eu vou ter que deixar a caminhoneta aqui galera, é, barulho, sozinho é complicado galera, mas tá no alarme, o problema é que não tem acostamento ó, mas é que se passar a carro é bem pouco, ainda mais nessa hora né, quem passou isso aqui pra mim foi o Alan, tá, desde já agradecer ele e a esposa dele pela confiança em mim, é, galera, se eles não tivessem me contado isso aqui, eu não ia, eu não ia saber, eu não ia descobrir que esse cemitério é outra cidade, e ele contou pra mim, faz quatro meses só que fizeram isso com essa moça, e a casa do pai dele, o pai dele tem um sítio ali pra baixo, então sempre ele faz esse caminho, e as vezes ele sai da casa do pai dele aos finais de semana e já tá escuro, ele disse que viu uma mulher certinha bem aqui galera, ele tava passando com a esposa dele, ele e a esposa dele viu, a hora que ele, ele parou o carro ali, que ele puf, oiou de novo e sumiu, bom, vamos lá né, pedi a proteção do anjo de luz aqui, se faça presente pra me ajudar nessa investigação, né, se o espírito dessa moça estiver aqui, ou qualquer outro espírito que seja e precisar de ajuda, eu vou tentar ajudar, e que Deus abençoe né galera, vamos ligar o K2 aqui, não vou mentir pra vocês não, eu tô bem apreensivo nesse cemitério aqui, porque todas as vezes que eu vim aqui, aconteceram coisas estranhas, uma vez foi a coruja lá, na minha moto, nossa foi um negócio de doido, que aquela coruja fez lá, tá no canal aí galera, é só procurar vídeo de cemitério lá, no meu canal que vocês, ó, o K2 tá parado, só procurar por vídeo de cemitério que vai aparecer, vamos lá, dá licença tá, estou aqui com todo o respeito, só vim com a intenção de ajudar, certo, peço licença aos espíritos, que estiver presente aqui, que estiver perdido, vagando, tá, licença ao guardião do cemitério também, é, ele disse que viu ela mais ou menos por aqui, ó, bom, barulho, olha aqui, olha aqui, toda arrepiada, ó, ó galera, toda arrepiada, mas não é grito não galera, eu acho que é um pássaro que faz esse barulho, não sei, e já tá tarde, olha aqui, agora que eu fui ver, ó, é 1h10 já, 1h10 da manhã, bom, opa, ó, olha aqui galera, impressionante, ó, K2 dispara aqui dentro, ó, pegando presença de espírito já, isso, se for o espírito dessa moça que estiver aqui, que foi assassinada esses dias aqui, eu peço que você se aproxime de mim, isso, se faça presente, ó, olha galera, tem presença aqui, e eu já tô sentindo, uma presença perto de mim aqui, ó o cruzeiro aqui, ó, bom, o K2 deu sinal aqui, e ele falou que, e ele e a esposa dele, viu ela aqui, né, então eu já vou fazer o spirit box, galera, eu só quero dar uma olhada aqui primeiro, tá, pra ver se não tem ninguém nesse cemitério, galera, como esse cemitério é abandonado, eles falaram pra mim, que os caras entram aqui, pra usar droga, tá, eu não sabia disso também não, opa, não, não tem nada não galera, olha os túmulos, olha, bom, vamos lá, vamos fazer um spirit box, uma vez aquele portão lá do fundo também, ó, foi um negócio de doido, mexeu sozinho, nem tava ventando, eu vou fazer galera, eu vou fazer, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer o spirit box bem aqui, ó, vamos lá, aqui deu sinal, né, eu não sei o que foi aquilo lá, mas eu acho que foi um pássaro, galera, mas parecia um grito, né, mas eu acho que não, acho que foi um pássaro, que fez aquele barulho, opa, falou missa, ó, falou Alessandra aqui, ó, ó, voz de mulher, opa, sou o Ricardo, sou o Ricardo Alves, tá bom, o seu nome é Alessandra? isso, sim, ó, certo Alessandra, sou o Ricardo Alves, tá, tô aqui só com a intenção de ajudar, tá bom, Alessandra, só está a sua presença comigo aqui nesse momento? é, tô sozinha, tô sozinha, ó, falou missa que parece, certo, Alessandra, deixa eu te perguntar, você foi a moça que faleceu aqui, há quatro meses atrás? sou, sou, eu fiquei sabendo Alessandra, o Alan, o Alan e a esposa dele entrou em contato comigo, fiquei sabendo que uma moça foi abusada dentro desse cemitério aqui e morta, então foi você, sou eu, me abusaram, nossa, velho, nítido, ó, meu Deus, olha, tô tudo arrepiado, opa, o que que é isso aqui? olha, tudo arrepiado, galera, ó, Alessandra, eu sinto muito pelo que aconteceu com você aqui, tá bom? deixa eu te perguntar um negócio, Alessandra, eu tô aqui com a intenção de te ajudar, tá, me ajude também, Alessandra, foi você que apareceu bem aqui pro Alan e pra esposa dele, esses dias? ele estava vindo da casa do pai dele, ele disse que viu uma mulher certinha aqui, ó, de branco, foi você? sim, fui eu, ó, sou eu sim, certo, certo, Alessandra, são loucos, Alessandra, você sabe me falar, o porquê que esses caras tiraram a sua vida? Olha os cachorros latindo, quero missa, quero missa, quero missa, eu fiquei sabendo, Alessandra, que você estava voltando do trabalho, e dois caras mexeram com você ali perto da sua casa, isso, é, e parece que você não deu muita bola, aí eles te pegaram a força, é isso? isso, foi isso que aconteceu, olha a galera nítida, certo, certo, sinto muito mais uma vez, tá, Alessandra, isso, assassinos, Alessandra, eles estavam em dois, né, passando um carro ali, opa, o que que é aquilo ali? Tava em dois, ó, ai, não é nada não, galera, eu vi um negócio ali, aparecia alguma coisa, ó, parado, mas não é não, é que tá em cima do túmulo ali, ó, eram dois, ela falou, Alessandra, eu fiquei sabendo que um deles está preso, né, sim, assim, ó, que bom, espero que ele pague, pelo crime que ele cometeu, e que ele se arrependa também, que é importante, para a alma dele, o outro está solto ainda, Alessandra, você sabe de alguma coisa? Ele, ele tá solto, falou aqui, ó, é galera, falaram que não pegaram o outro, mas ele vai pagar, tá, com certeza ele paga, eu tenho certeza, Alessandra, quando eles tiraram a sua vida aqui, quantos anos você tinha? Tinha? Alca 2, olha, olha, impressionante, ó, 35, ó, você tinha 35 anos, Alessandra? Ela falou, era assim, 35 anos, galera, ó, entendi, Alessandra, eu tô preso, eu tô preso, alguma coisa te prende aqui, Alessandra? Prende, ó, deve ter obsessor aqui, galera, prendendo ela, sabe por quê? Olha o K2, o K2 tá batendo no vermelho, ó, opa, cachorro, ó, ela falou cachorro, e o cachorro latiu, ó, eu preciso, ela pediu missa, ó, parece que chorou aqui, ó, você está em sofrimento aqui, Alessandra? Sinto, certo, você aceita a minha ajuda? Sim, ó, missa, ó, vou pedir pra celebrar uma missa pra ela, galera, ó, vamos lá então, vou tentar te ajudar, tá bom? só que primeiro eu preciso te fazer uma pergunta importante, tá? Faça, nem faço. Faça. Alessandra, você perdoa esses caras por ter tirado a sua vida? vamos, Alessandra, eu preciso que você libere o perdão pra eles, pra mim, você perdoa eles? Perdoa, ó, falou, perdoa, por que que os cachorros estão latindo, hein? Será que eles estão vendo alguma coisa? Ela falou que perdoa a galera, ó, eu perdoo eles, os cachorros estão latindo ali, ó, me ajuda, vou, vou te ajudar, tá? Opa, parece que eu vi alguma coisa passando aqui, aqui, ia não, nesse túmulo aqui, foi você que passou aqui, Alessandra? sim, foi, ó, foi, eu não sei, eu vi alguma coisa, muito rápido, bom, Alessandra, vamos lá, eu vou te ajudar, sou eu sim, ó, vou te ajudar agora, tá bom? Tocou na minha mão aqui, ó, tocou na minha mão, tocou na minha mão, galera, meu Deus, Alessandra, você puxou meu braço aqui? Puxei, sim, tô falando, não sei o que eu sinto, eu vi um negócio aqui primeiro, agora eu sinto ela puxando minha mão, se quiser aparecer pra mim aqui, Alessandra, puxou meu braço aqui, galera, bem aqui, não sei se pegou alguma coisa aqui, você puxou o meu braço? Ela falou, puxei, meu, opa, eu puxei, bom, Alessandra, vamos lá, agora eu vou tentar te ajudar, eu peço que o anjo de luz se faça presente aqui pra ajudar o resgate da Alessandra, tá? Ela está em sofrimento aqui, você consegue ver o anjo, Alessandra? vejo, vejo, siga ele então, tá bom? Siga ele, vai em paz, descansar, tá? Meu, senti ela tocando no meu braço aqui, ó, bolsinha, isso, vai em paz, tá bom? Galera, deixa eu desligar o Spirit Box aqui, peraí, aí, deixa eu guardar aqui, peraí, galera, eu vou fazer uma oração aqui, tá? E vou esperar pra ver se ela foi encaminhada pra luz, eu senti ela puxando meu braço bem aqui, ó, bem aqui, ó, do lado do túmulo, ela tava aqui, ó, beleza? Galera, já deu um tempo aqui, tá? Fiz uma oração aqui, tô sentindo um alívio um pouco maior, só que o cemitério aqui é bem pesado, tá? Os cachorros ali começaram a latir também, eu não sei porquê, não sei se viu minha lanterna aqui, ou tão vendo alguma coisa, vamos fazer aqui o Spirit Box, pra ver se ela foi encaminhada pra luz. Tem alguma presença aqui comigo ainda? A presença da Alessandra está aqui comigo? Não, passou, galera, passou, agradecer o anjo de luz, o que que foi isso? Agradecer a todos vocês, tamo junto, hein, galera. O cemitério aqui é bem estranho, ó. Tamo junto, hein? Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.